Transmissão ao vivo. Boa noite a todos. Com a proteção divina, daremos início a mais um encontro do grupo de tributos e obrigações. E agradecemos a presença dos colegas que estão aqui na sala e todos que nos prestigiam pelo canal do YouTube. Então, hoje, no nosso debate, teremos o assunto Mudanças do ICMS em São Paulo para 2023 e as Notícias da Semana. Então, esporadicamente, vai ser interrompido para poder fazer um debate. Todos estão livres para poder compartilhar o assunto e manter a dinâmica com quem está apresentando. Então, hoje, nós vamos iniciar com a Jô Nascimento, que é a quarta secretária do Centro de Estudos e Debate Fisco Contábil, idealizadora do blog Sigo Fisco, professora do Escritório Contábil e Modelo da Casa do Saber Contábil, com a nossa colega, ideia Santos, que é consultora e professora na área ICMS e físico-físico. E todos os profissionais que contribuem voluntariamente com o grupo de tributos e obrigações. Se, no momento de sobrar o tempo, o Lúcio for entrar, talvez podemos comentar sobre o PES e as retenções fiscais, ok? A dinâmica, como sempre, será durante a apresentação e todos os presentes poderão estar participando. Por este motivo, o pessoal associado que estiver lá no canal do YouTube entra aqui na sala do Zoom para poder compartilhar as informações. Na próxima terça-feira, teremos um estudo sobre manicômio tributário, que são as maiores insanidades sobre tributos na história do mundo, com os professores André Gurgel e Rogério Januário, ok? Então, todos estão convidados também para participar. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente e presidente eleito para a gestão do início em 2023, Claudio Neito ou não. Boa noite a todos. Obrigado, Marina, pelo convite. Uma alegria sempre estar com vocês. E acho que esse manicômio deve ser mais ou menos igual aqueles balanços macabros que a gente apresenta no grupo de FRS, estou achando. Vou aprender, vou aprender, é isso. Então, quero agradecer a presença de todos aqui na sala, o pessoal do YouTube. Marina, eu queria fazer um pedido para você. Nós estamos lá com 60 pessoas no Panetone. 55. Então, vamos chegar lá perto de 60. E a igreja lá do centro andou pedindo para a gente alimentos. Então, aqueles que foram participar no dia lá e puder levar um quilo ou mais de alimento para a gente colocar lá na cesta e depois distribuir, será bem-vindo, viu? Então, queria deixar esse convite para vocês. Se alguém for a entidade aí até o final do ano, né, presencialmente, se lembre aí de pegar aí um quilo ou mais de alimento para deixar lá no cesto lá, para a gente distribuir lá no centro, tá bom? Isso daí. Bom evento aí para todos. Ok. Vou passar a palavra para o nosso colega, né, que está conosco desde o início do grupo de tributos e obrigações. Pois, Ailton, vou passar a palavra para o Ailton. Boa noite a todos, colegas de sala, colegas que estão conosco aí no YouTube, né? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de tributos e obrigações. Hoje, um encontro dividido em duas partes. A primeira parte, professora de Cineia, vai trazer... Ah, não. Primeira parte é a Ju, que vai falar. Então, novidades do ICMS em São Paulo para o ano-calendário 2023. Então, se você atua na área fiscal, quer saber as alterações que irão ocorrer no ano-calendário 2023, fique conosco, né, compartilhe, chame os seus colegas aí nos grupos. Temos notícias, alertas, orientações, dicas importantes aí para os colegas da área fiscal. E, claro, na segunda parte, a professora de Cineia também traz temas importantes ligados à área fiscal. Então, fiquem conosco para que tenhamos uma reunião bastante produtiva. Ju e professora de Cineia, ótimo encontro, ótima reunião para vocês. Obrigada, Ailton. Agradeço também estar aqui presente o João Antônio, né, grande colaborador, a Luísio Guedes, né, o nosso professor Ricardo Watanabe, que é lá de Guarulhos, Melo também, que é de Itabuão, a Maria José Brito, sempre está conosco, né, Vivaldo Barbosa e os demais aqui, que está como convidado, né, a Rose também, que é de Itabuão. Então, passar a palavra para o Milton para falar sobre a entidade e as suas considerações, Milton. Muito obrigado, Marina. Boa noite, professora do Cineia, Jô, Ailton e a todos. E está aí a Copa do Mundo da FIFA 2022 já começou e a seleção brasileira estreia nessa quinta-feira contra a Sérvia. Mas antes, os grupos de estudos da Casa do Saber Contábil organizaram diversos debates para esta semana. Confira na agenda, se programe e não perca. Amanhã, dia 23, estaremos com o tradicional Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis, com os debates online em relação às dúvidas e angústias dos participantes. Na quinta-feira, né, em função do jogo do Brasil, não teremos a nossa reunião com o grupo de IFRS e gestão contábil, mas, na sexta-feira, das 10 às 12 horas, teremos uma palestra online no grupo de perichas sobre perichas contábeis em fusões e aquisições. Essa palestra está em análise para pontuar no Programa da Educação Profissional Continuada do CRC São Paulo. E com a velocidade das informações e as mudanças impostas diariamente pelos governos, o aprendizado contínuo exige muita dedicação e disciplina profissional. Neste contexto, a Casa do Saber Contábil, que, desde a sua fundação, há mais de 103 anos, vem trabalhando em função dos interesses dos associados e filiados e na constante busca pela valorização da classe, oferecendo uma gama de atividades, atualização profissional, além de diversos benefícios e serviços, por meio de descontos exclusivos nos campos de lazer, como as colônias e férias do Sesc Bertiog e da Praia Grande, hospedagem, hotéis e posadas, serviços na consultoria jurídica, posto da Junta Comercial do Estado de São Paulo e receita do Brasil, viagens, saúde, com descontos em planos de saúde, telemedicina, laboratórios, na área da educação, em parcerias com as melhores escolas e universidades de São Paulo, entre outras. Conheça, participe, contribua e desfrute de tudo isso associando-se à Casa do Saber Contábil. Aqui, o profissional da contabilidade é valorizado e tem retorno garantido em forma de benefício, assistência e atendimento exclusivo. E por falar em benefício, que tal fazer um golaço e começar o ano de 2023 com o cumprimento da pontuação no Programa da Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade? Inscreva-se no curso Escritório Contábil Modelo e desperte o seu potencial com um curso antenado com todo o mercado. O início das aulas, no dia 17 de janeiro de 2023 próximo, ao todo serão 278 horas-aulas, de segunda a sexta-feira, em formato híbrido. Garanta agora mesmo sua vaga e aproveite os descontos exclusivos para associados. Esse curso é um dos cursos mais cobiçados da Casa do Saber Contábil. Corra e faça a sua inscrição. Concurso Infantil Cartão de Natal. As inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de novembro, próximo agora. Podem participar do concurso Crianças de até 10 anos de idade e que façam parte da sua mira dos associados à Casa do Saber Contábil ou dos colaboradores da entidade com a produção e envio de uma obra artística com a temática natalina para concorrer a prêmios em dinheiro. Banco de Talentos. A Casa do Saber Contábil redesenhou o Banco de Talentos. É uma plataforma de captação e inserção de novos talentos e oferta de empregos para os profissionais que buscam oportunidade no mercado de trabalho e mudança na carreira profissional ou para as empresas à procura por candidatos que se enquadrem em seus perfis de seleção. Conheça mais sobre o Banco de Talentos da Casa do Saber Contábil e cadastre aqui o seu currículo. Em caso de dúvida ou informação, entre em contato com o setor de relacionamento da entidade. A programação de atividades da próxima semana está imperdível. E a Marina já deu uma dica do manicômio tributário. Então, participe, acompanhe e não perca um só detalhe. E conheça também a nossa agenda de palestras, debates, cursos e treinamentos, que é a mais completa para você se capacitar aqui na Casa do Saber Contábil. São palestras e cursos de rotinas fiscais, trabalhista, previdenciária, contábeis. Os cursos são presenciais, online ao fim, em EAD. Acesse nosso portal aqui no link Educação, escolha o curso que mais atenda a sua necessidade e invista na sua carreira. Associe-se, participe, contribua e tenha acesso a esse mundo de benefícios, serviços, oportunidades e junte-se a nós, porque, unidos, somos bem mais fortes. Muito obrigado. Retorno a palavra da Marina, que dará sequência aos trabalhos. Muito obrigada, Milton, pela divulgação e as considerações. Vamos passar a palavra hoje já para dar início aos nossos estudos. A Jô vai iniciar o trabalho, não é, Jô? Sua apresentação. Bom, boa noite. Acho que a nossa terça-feira é pré-munição da próxima terça. Manicômio tributário, estamos aqui. É uma pré... Cadê os meninos do manicômio tributário? É bom que eles estão preparando o material, Jô. Então, acho que a gente vai dar uma olhada. Então, aí eles vão juntar mais essas mazelas, entendeu? Que a gente fez hoje aqui. Junta mais aí, aí a coisa vai ficar bem... Vai faltar vaga lá, sabe? No manicômio. Está lotado. Aliás, acho que já está lotado, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Descompartilhar. Descompartilhar. Deu certo aí? Todo mundo vendo? Perfeito. Certo. Né? Ok. Só ver se passa, né? Porque ele está... Vocês estão vendo, mas não está passando. Bom, está ótimo. Está passando, sim. Ótimo. Está ótimo, né? Bom, o Milton já deu um spoiler aí sobre a questão do escritório modelo. A gente tem aí o início do ano. O pessoal vai tirar férias e já vai voltar estudando, né? O pessoal da área fiscal ou quem quer... Abre um escritório de contabilidade. Vai começar o ano já estudando aí com o escritório modelo. Começa dia 17. Olha só, vai ter pouco tempo aí para tirar férias, né? Isso. Bom, vamos lá. Vamos ver se esse slide vai passar direitinho aqui, porque ele está me dando um baile aqui. Tudo bem. Bom, nosso tema de hoje, aliás, foi uma alerta colocada aí pela nossa colega e amiga aí, a Lucineia, né? Quem trabalha na área fiscal não pode ter memória curta. E se tiver memória curta, no máximo o que pode acontecer é ter uma boa agenda. Uma boa agenda onde anota aí as mazelas tributárias ou coisas que acontecem no nosso mundo tributário aí ou, como os nossos colegas estão chamando, o anicômetro tributário. Então, a gente... Esse MS é cheio de detalhezinhos, né? E os detalhes que fazem a diferença aí no nosso dia a dia. Então, quem não lembra dessa fatídica lei 17.293 de 2020? Nós apelidamos aí o pacote de maldade tributária do João Dória e foi publicado no dia 15 de outubro de 2020. Nós estávamos aí no primeiro ano de pandemia e, de presente, nós recebemos, então, aumento de ICMS com esse pacote aí de ajuste fiscal, publicado através dessa lei 17.293, que, aliás, não trouxe aumento só do ICMS. Quem está em São Paulo sabe que a conta foi distribuída para vários setores, né? E ICMS, com certeza, que é a galinha de ovos de ouro de vários estados, de todos os estados brasileiros, inclusive o nosso, né? Então, nós tivemos aumento de imposto, ou seja, aumento de ICMS no estado de São Paulo. Mas esse aumento de ICMS, ele nunca foi dito com todas as letras, como a gente está acostumado a ver, tá? A gente... Esse pacote de ajuste fiscal que nós tivemos no ano de... Aprovado no ano de 2020, final de 2020, e começou a vigorar no ano de 2021, só veio ganhar força mesmo quando saiu na internet aqueles tratoraços, né? Aquelas manifestações contra o aumento do ICMS bem na época da pandemia. Então, essa lei 17.293 foi a culpada de estartar em uma autorização para o estado de São Paulo, mexer em vários dispositivos legais que nós temos aqui, para aumentar o ICMS aqui no estado. Então, essa lei aí, ela é voltada o quê? Segundo diz a lenda, seria para equilibrar as contas públicas, né? No estado de São Paulo, né? E ela autorizou o governador a reduzir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, isso é que nós estamos falando especificamente do artigo 22, 23 e 24, que trata do ICMS, afinal de contas, essa lei trata de vários assuntos, e aí, com isso, o que aconteceu? O governo do estado de São Paulo, naquela ocasião, passou a considerar como benefício fiscal alíquotas inferiores a 18%. A turma do fiscal já fica em alerta, se tudo que for inferior a 18% é considerado benefício fiscal, então, o pessoal já foi lá nos artigos 52 e seguintes para identificar quais eram os produtos, um benefício nesse momento, então, chamado de benefício fiscal, com alíquotas inferiores a 18%. Nós achamos aí o artigo 53A, nós achamos aí o artigo 54, o artigo 53A, para a turma do fiscal, sabe que trata das operações, produtos com alíquotas internas de 7%. E o artigo 54, trata de produtos ou mercadorias, aliás, e serviços, como, por exemplo, transporte, com alíquota de 12%. Então, o que o governo do estado fez? Alterou a carga tributária nas operações com mercadorias. Isso significa dizer que a turma do transporte, ou seja, quem trabalha no serviço de transporte, tributada, evidentemente, pelo ICMS, não sofreu alteração no que diz respeito a alíquota do ICMS no conhecimento de transporte. Isso está no artigo 54 do regulamento do ICMS. Então, nós tivemos aí, para a regulamentação dessa lei, nós tivemos vários decretos, mas eu vou citar aqui três deles que eu considero como principais, ou seja, são aqueles que criaram algumas figurinhas diferentes, ou seja, no mundo fiscal, aqui no estado de São Paulo, ou seja, no mundo do ICMS em São Paulo, criou algumas figurinhas estranhas, chamado complemento de ICMS. Na verdade, o estado nunca assumiu que houve uma elevação de alíquota de ICMS, por quê? Porque ele criou um complemento a ponto que, quando uma alíquota era de 7%, ela passou para 9,4%, porque nós ganhamos aí um complemento de ICMS numa alíquota de 7%. Então, na nota fiscal, a partir da data prevista no decreto 65253, as notas fiscais passaram, então, a ser emitidas com alíquota de 9,4% e não 7%, mas, de maneira alguma, alguém assumiu que as alíquotas do ICMS subiu de 7% para 9,4%, mas elas são assim, né? Ou seja, você vê isso em todos os documentos fiscais, não poderia ser diferente. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, eu estou dando um bale, então, aí eu já falei do artigo 22, o artigo 22 é o principal, para efeito dessa lei, e que para ser benefício escala a alíquota fixada em patamar inferior a 18%, então, nós temos aí artigo 53A e o 54 afetados por essa autorização que nós tivemos nessa lei 17.293. Eu não vou ficar lendo isso aqui, mas aí o que aconteceu? Nós tivemos aí, então, esses decretos aí, os 65.253, 65.254 e 255, que são os principais, não são só esses que foram publicados. Nós percebemos que ao longo dos... até dezembro, afinal, ou seja, no último dia útil de dezembro de 2020, nós tivemos mais alguns decretos publicados e depois também no início de 2021. Na data em que está em vigor algumas modificações, o Estado, por conta de várias manifestações, também publicou alguns decretos, mas nós vamos citar esses principais e sofrer algumas alterações ao longo do tempo também. Então, o que acontece? Esses decretos vêm para quê? Para regulamentar o artigo 22, porque o artigo 22, a lei, aprovada pelos nossos deputados estaduais, autorizou o governador a ir mexer na carga tributária no Estado de São Paulo. Então, o que acontece? O que é o principal aqui? O decreto 65.253, ele trouxe o quê? A figura do complemento de alíquota. Ele criou um complemento de alíquota para as alíquotas de 7% e 12%. Então, o 7% nós achamos lá no artigo 53A. Então, todas as mercadorias relacionadas ao artigo 53A ganharam um complemento de 2.4, totalizando aí no final 9.4 de ICMS. E no artigo 54, nós temos mercadorias e serviços com alíquota de 12%. Lembra-se que o serviço, eu já citei inicialmente, transporte, que é tributado pelo serviço de transporte interestadual e intermunicipal, a alíquota aí foi de 12% e foi mantida, não teve alteração, tá? Vocês vão perceber que o decreto 65.253, ele fez algumas, depois ele foi alterado, teve algumas alterações e nós tivemos aí algumas exceções, como por exemplo, a parte de medicamentos genéricos e também tivemos aí a questão dos veículos novos, em que nós temos hoje uma carga tributária muito maior do que inicialmente 13.3, nós temos hoje 14.5%, tá? Então, as alíquotas de 9, de 7 passou para 9.4 e a alíquota de 12 de mercadorias, exceto medicamentos genéricos e também, evidentemente, transporte, porque não é mercadoria, nós temos aí a ICMS 13.3. Jô, a partir de quando está em vigor esse negócio? Desde 15 de janeiro de 2021. E o que é interessante para a gente estar falando, trazer, por que nós estamos trazendo esse tema hoje, em pleno dia 22 de novembro de 2022? Por quê? Porque esse pacote de ajuste fiscal no Estado de São Paulo foi estabelecido com um prazo de 24 meses, certo? Então, a gente tem aí, o quê? Um prazo prefixado lá inicialmente de vigência desse aumento de ICMS, tá? Então, são 24 meses. A partir de quando? A partir da validade do aumento. No caso, em questão, a gente está falando, aumento de ICMS com a criação desse complemento de alíquota, nós, então, temos esse aumento desde o dia 15 de janeiro de 2021, certo? Então, aí nós temos o quê? O decreto 65.2.5.3, por isso que é importante olhar, o decreto 65.2.5.3, que estartou essa história toda, ele, então, traz o prazo de 24 meses, ok? Então, é isso que a galera do fiscal, as empresas, tem que ficar atentas, tá? Por quê? Porque se não fizer uma atualização, ou seja, se já não estartou no sistema, ou deixou pré-fixado no sistema para que ele desse, completar os 24 meses, o sistema voltasse ao que era antes, ou seja, até o dia 14 de janeiro de 2021, você, a empresa vai continuar pagando imposto, vai continuar pagando imposto com uma majoração, pagando imposto a maior, tá? Então, é isso que a gente tem que olhar. Nessa parte que diz respeito às alíquotas de ICMS, nós tivemos essas alterações, é um dos pontos que eu acho mais fácil de resolver e não é tão difícil de olhar. Existem outras alterações no regulamento ICMS que aí sim, se a pessoa não fez o mapa na ocasião e não deixou isso já agendado, vai ter que estudar tudo de novo. E outra coisa, alguns pontos foram sendo alterados ao longo do tempo. O ano passado, o governo antecipou esse fim do aumento para alguns setores, por exemplo, a partir desse ano a gente tem aí alguns aumentos que foram retirados de cena e já começou a vigorar, por exemplo, a partir de janeiro de 2022, tá? Mas a gente precisa, no que diz respeito às alíquotas, eu acho que é um ponto mais simples de a gente olhar, tá? O restante é mais complicado. Alguém quer falar alguma coisa disso aqui? Sim? Não? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pode seguir, João. Pode seguir, né? Então, a gente tem aí o artigo 53A e o 54, tá? Atingidos por essa medida. Aí, lógico, a gente tem aí os produtos que estão relacionados no artigo 53A, tá fácil, e aí o artigo 54 tem alguns detalhes, ou seja, a gente tem a parte de medicamentos genéricos que, a princípio, teria um aumento, ou seja, de imposto, mas depois de muita reclamação, o governo voltou atrás, e publicou um decreto onde retirou o aumento dos medicamentos genéricos com a publicação do decreto 65470, tá? No dia 14 de janeiro de 2021. Então, assim, a gente tem aí, tá fácil, agora, veículos novos, como eu citei, veículos novos, novos, pagou, e semestre 3.3 até o dia, até o dia 31 de março de 2021, ou seja, do dia 15 de janeiro até o dia 31 de março para o 13.3, e a partir do dia 1º de abril, passou a pagar 14,5%, porque o complemento de alíquota subiu de 1.3 para 2.5. Mas por que que o governo fez isso? Ele, ao passo que ele tirou o aumento de alguns, ele transferiu para onde? Para o veículo. Então, retirou medicamentos genéricos da lista de aumento, passou isso para veículos usados, tá? Segundo ele, equilibra as continhas aí, tá? Da mesma forma, artigo 54, modificado aí, a princípio, pelo decreto 65.253, depois teve outras alterações, a gente tem que olhar aí que o prazo é de 24 meses. Existe uma modificação aí, no decreto 65.470, que retirou medicamentos genéricos da lista e não trouxe a redação inicial que falava do prazo de 24 meses. Quando foi no final do ano de 2021, a gente percebe que foi publicado o decreto 66.387. Esse decreto 66.387 garante a aplicação desse aumento de ICMS só pelo prazo de 24 meses com o caso do dia 15 de janeiro de 2021, tá? Então, aí, o que que acontece? O prazo de calção de 24 meses, tá? Então, isso aí foi corrigido com a publicação desse decreto 66.387, porque, qual é a dificuldade do pessoal? Quando entra no artigo 54, não vê isso escrito lá, tá? Não dá pra você ver isso, você tem que buscar o artigo, não, o, a norma, que no caso é o decreto, que estartou essa confusão aí desse complemento de alíquota, porque o complemento de alíquota de ICMS, ele não tá, ele está onde? Está previsto onde? Nos parágrafos 7, no caso, do artigo 54, e parágrafo 8, tá? Parágrafos 7 e 8, tratam aí do, desse complemento de alíquota, então, você não acha que a vigência disso, isso está no decreto que criou esse complemento de alíquota de ICMS, aí onde está a dificuldade da galera do fiscal enxergar esse negócio, tá? Ok? Tudo bem por aí? O que que acontece? A gente tem o que? Máquinas e equipamentos, artigo 54, inciso 5. Aqui em São Paulo, nós temos duas resoluções importantes que tratam dessa, da lista de máquinas e equipamentos com alíquota de 12, que ganhou o complemento de 1.3. Nós temos a resolução 4 de 98 e nós temos a resolução 31 de 2008, tá? Então, aí são as máquinas e equipamentos que a gente tem aí com carga tributária, a lei da semestre de 12, que ganhou esse complementinho de 1.3, tá? Dá uma olhada nisso, o que que acontece? Esse 1.3 na lei da de 12%, impactou aonde? No cálculo também da substituição tributária. Quando você também compra esse equipamento para revender de um outro estado, tal, mesmo que venha para cá com a letra de 12, por exemplo, você tem que fazer, ainda assim, o ajuste da MVA na operação, por quê? Porque aqui a carga tributária está em 13.3, e na nota fiscal, mesmo que venha 12, você tem que fazer o ajuste da MVA. Então, houve, sim, um impacto na substituição tributária, e agora, saindo de cena, esse percentual, esse acréscimo de 1.3, também vai diminuir a ICMS de função tributária. Aí está, nós temos aí os dados dessas alterações, nós tivemos o artigo 12, artigo, aliás, 54, que trata de alíquota de 12%, e aí nós temos aqui um quadrinho só para mostrar quais são os detalhes que diz respeito à alíquota de ICMS, artigo 53A e o artigo 54. A gente coloquei um quadrinho aqui só para a gente demonstrar como é que está isso. Tudo bem aqui? Nós vamos falar, então, se ninguém tiver dúvida das alíquotas, se estiver tudo tranquilo, nós vamos falar, então, da isenção parcial do ICMS. Ok? Posso só dar uma palavrinha, Jô, por relação a isso? Sim, por não, o Diniz. Boa noite a todos. Com relação à base de cálculo reduzida, e tem esses percentuais, houve um acréscimo também de 4%. Isso também vai ser revisto, não é, Jô? No caso da redução dos alimentos agrícolas. Sim, então, o que acontece? Eu vou trazer para vocês aqui os pontos principais e, assim, para vocês estartarem, que vocês têm que fazer o quê? Revisitar os parâmetros fiscais, considerando o que foi feito na época. Então, se você tem um mapa, você já consegue ver que aquele decreto que aumentou aquela carga tributária tinha um prazo de validade, então, você tem que voltar o que era antes. Por exemplo, nós temos esse decreto que você tem 5254 que vocês estão vendo na tela, o principal ponto dele, ele criou a figura da exceção parcial. Isso. Mas não só isso, ele mexeu em vários benefícios fiscais que estão aonde? No anexo 2 do regulamento do ICMS. O anexo 2 trata das reduções de base de cálculo. Nós temos aí a questão ainda do artigo 12, nós temos o artigo 11, que trata dessas operações com reduções de base de cálculo máquinas, equipamentos, lá no artigo 12, a gente tem isso, artigo 11, artigo 12, e eu trouxe aqui para vocês só para exemplificar como é que estava antes da publicação desses decretos que trouxe o aumento do ICMS para São Paulo e que vocês têm que olhar como é que estão os seus parâmetros fiscais considerando principalmente o que foi afetado no seu cliente. Por que? O que eu brinquei? Porque tem gente que pensa assim, já não, lá no finalzinho de 2020 ou no início de 2021 eu passei para o meu cliente não vai lembrar disso, vai continuar pagando imposto a maior, pagando imposto com acréscimo, com certeza vai cobrar aí do contador que não alertou o pessoal do fiscal que não alertou, tá? Então, isso só para a gente eu trouxe alguns exemplos que são vários pontos que foram alterados pelo decreto 65.253 está fácil, 254 já começa a complicar, por quê? Porque ele cria não só a figura da isenção parcial, que é o principal ponto, mas ele mexe em vários benefícios fiscais de redução de base de cálculo do anexo 2 do regulamento do ICMS. Aí vai precisar olhar para voltar o que era antes. nesse caso, houve um adendo na norma, provavelmente eles vão ser retirados em função do decurso de prazo. A gente vai ter que esperar isso ou já é aplicabilidade? Não, 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 não. Você vai ter que, você vai aplicar o que está, vamos supor, vamos, a do Cineia quer falar, mas é assim, vamos supor que não tenha nenhuma modificação, ou seja, a gente não tem nenhuma alteração na legislação, ou seja, não tem nenhuma publicação e nenhum decreto. Não tem nada, nenhum decreto publicado. Ok. Você tem que considerar os decretos que foram publicados. Por que que acontece? A gente sabe que aqui em São Paulo, no Brasil, tudo pode acontecer, tanto é que no ano de 2021, no dia em que ia ser, aliás, no dia de começar o aumento de imposto aqui em São Paulo, nós sabemos que o regulamento sofreu alteração. Do Cineia quer colaborar. Vamos lá, Do Cineia. Oi, olá, Diniz. Oi, oi, oi. É, a minha grande crítica em relação a isso eu certa vez ouvi de um advogado que o regulamento do ICMS não é para além. Ocorre que esse é o instrumento que o profissional da área fiscal, da área tributária, utiliza. Eu acho inadmissível nós termos um regulamento da forma com que ele está hoje. Por quê? Se a pessoa vai consultar o regulamento, não tem o prazo de término desse acréscimo que existia no primeiro momento e que depois nós tivemos alterações que acabaram arrancando do texto e mesmo que o decreto tenha trazido esse aumento por 24 meses, eu, Do Cineia, entendo que é obrigatório que haja modificação do regulamento, sim. Essa é a observação, porque lá mudou, não é? A nossa base de consulta é o regulamento. O fisco não pode esperar que um contribuinte normal, contribuinte padrão, pague uma assinatura para uma empresa, seja ela qual for, ligue para essa empresa para perguntar o que eu vou usar hoje em termos de alíquota de ICMS. o regulamento, ele deveria ser uma norma única e completa para que o profissional trabalhasse. Essa é a minha opinião. Então, mesmo que o decreto tenha dito que é 24 meses, o regulamento tem que ser alterado e todos os artigos que têm essa previsão têm que ser alterados. Não é porque já está previsto. Não, o que é isso? E outra coisa, talvez a Jo vá comentar, a gente tem alíquota de ICMS definida em comunicado, sequer está em um decreto. Isso é inadmissível para o Estado como São Paulo. E nós temos um agravante. Houve na campanha eleitoral o novo governo anunciou que haveria redução de tributos. Então, eu acho que é extremamente importante que todas as pessoas que atuam na área tributária fiquem atentas, porque não só a gente deve ter o retorno dessas alíquotas ao padrão anterior, como nós podemos ter outras modificações com reduções. Então, eu acredito que aí, a última semana do ano vai ser uma semana bastante preocupante, inclusive o início, porque como é uma redução, havendo uma redução, provavelmente a gente não tenha que observar essas coisas de prazo, apesar que tem um detalhe, eu inclusive considero que esse acréscimo também não foi feito de forma adequada, mas quem sou eu? Eu consultei alguns advogados, mas eles disseram que a mudança da lei que levou a alíquota de São Paulo para 18% e que qualquer alíquota inferior a 18% seria um benefício fiscal, deu a possibilidade do governo paulista mexer nas alíquotas na forma que foi mexido. Então, eu concordo que é obrigatório que exista uma modificação, mesmo que a gente tenha a previsão anterior que fosse só 24 meses. Obrigada. Então, é uma re-ratificação do decreto, certo? Porque senão fica, como você disse, nas entrelinhas e eu posso errar ainda, muito mais ainda, como a Jo está falando, exatamente isso. Por isso que eu chamei a atenção, porque quando eles aumentaram essa alíquota, eles entraram lá com uma notazinha, com um decretozinho, falando, agora quem aplica 4, agora é 4.8, 4.2 na redução. Eu tenho marcado isso daqui e eu tenho a impressão que se eles fizeram esse adendo, eu concordo com você. Mas no decreto, no próprio artigo 54, constava, no decreto, no artigo 8, constava. Acontece que com alterações sucessivas, esse prazo sumiu de lá. Agora, o camarada que consulta o regulamento, ele não é adivinho. Agora, quem tem isso na cabeça? Eu, a Jo, que somos pessoas que atuamos com treinamento, então a gente tem, vamos assim dizer, um radar para essas coisas. Agora, o contribuinte normal não tem essas, aliás, em função até do monte de coisa que eles têm no dia a dia. Então, eu acho que isso é um desrespeito com o contribuinte e que deveria ser resolvido o mais rápido possível. Concordo, obrigado. Tudo bem aí? Seguimos com essa confusão, hein? A confusão vai ser grande, viu, do Cineia? E nós estamos só, entre aqui, começando, imagine... Eu ia fazer uma pergunta para a do Cineia, inclusive também faço para você, nesse período de transição que você comentou, que é o nosso governo, isso pode, ao calar lá, apagar das luzes do dia 31, vir uma surpresa nesse sentido? Ou, se a surpresa virar a partir de janeiro, só é válido para o próximo ano? Ele não vai... O ICMS deve respeitar o princípio da anterioridade e da antena. Isso significa que o que for publicado até 31 de dezembro entra em vigor em 90 dias. Se for publicado a partir de janeiro, em tese, só entraria em vigor em 2024. Veja a discussão que nós temos no STF. Eu espero, rezo para Deus, que o novo governo tenha um pouco de bom senso e não faça essa mesma M que fizeram antes. Cato, tá aqui. Tem responsabilidade, inclusive não é um processo de transição, né? Essa responsabilidade tem que ser. Diniz, a parte importante é o seguinte, nós não temos... A gente começa a entender essas regras... Assim, considerando que todo mundo atende as regras, é igual você vai dirigir, todo mundo atende as regras de trânsito. Considerando que todo mundo vai atender as regras os princípios constitucionais. Então, o que acontece? Hoje, dia 22 de novembro, qualquer coisa que se publique em termos de aumento de ICMS, por exemplo, a gente tem que, lógico, acontecer isso até o último dia do ano de 2022, né? Se acontecer até o último dia, a gente tem isso para aplicar a partir do ano de 2023, mas a gente tem que considerar, além do princípio da anterioridade que é anual, também o princípio da noventena. Mas no que diz respeito à redução do imposto, isso não tem previsão, ou seja, é imediato, tá? Então, a partir, ele coloca lá a partir de tal data, já está valendo. Então, não tem essa história de princípio da noventena ou da anualidade, da anterioridade anual, ou seja. no ICMS, no ICMS, no ICMS, Então, para reduzir o imposto. Não, quando a alíquota do ICMS passou para 4%, foi publicada em maio, só entrou no ano seguinte. O ICMS não tem isso. Essa coisa de redução é para o efeito de IPI. O ICMS não tem. O ICMS tem que respeitar. Então, é assim, mas vamos supor que a gente reduza o ICMS, foi reduzido esse ano, certo? Então, vamos supor que reduza o ICMS esse ano. como eles aumentam o princípio da noventena e a anterioridade, diz o seguinte, se eu aumentar o imposto, eu vou precisar cumprir o prazo de 90 dias e o princípio da anterioridade. Vamos supor que eles reduzam o imposto. O ICMS, ainda esse ano, em qualquer data, lá, dia 30 de dezembro, começa a partir de janeiro a vigorar, entendeu? Então, assim, o que acontece? Em São Paulo, a gente não tem, o que a gente tem aqui, é o seguinte, embora o Tarcísio tenha dito isso, eu vou ser bem sincera, eu acredito que ele já olhou esse pacote de maldade fiscal e sabe que já havia uma data pré-definida. Assim como ninguém assumiu que aumentou o imposto em São Paulo, ninguém assumiu não, tá? Então, vai ter alguma coisa que foi reduzido o imposto, mas não é uma, essa redução de imposto, na verdade, assim, olha, você vai pagar o imposto por 24 meses, você vai pagar, ao invés de você pagar 7, você paga 9,4, depois isso vai voltar, tá? Fique tranquilo, ok? Então, o que que acontece? Acredito eu que nem o que está aí vai mexer nisso, nessa data, ou seja, a gente não vai ter uma postergação disso, né? e também quem entrar não vai, se mexer o ano, se mexer sim alguma coisa o ano que vem, então, não teria como já aplicar de imediato, entendeu? Então, eu acho que a gente não vai ter essa alteração, a gente vai ter no que, nós vamos ter, não vai ter a continuidade desse aumento de imposto, é isso que eu entendo, tá? vai voltar o que era antes, vai voltar o que era antes, Exatamente, exatamente, eu acho que a gente, a gente vai ter o quê? Que você pagava de 7, vai voltar para 7, você pagava de 12, vai voltar para 12, e aquelas reduções que a gente tinha nas máquinas, por exemplo, que é o principal, a parte de indústria, tudo, a parte de infraestrutura, a gente vai voltar aquela carga tributária de antes, e aliás, no ano passado, nós tivemos aí a publicação de convênio ICMS autorizando isso até final de abril de 2024, e São Paulo ratificou, ou seja, o convênio ICMS com essa, ou seja, a prorrogação desse benefício fiscal das máquinas aí, por exemplo, até finalzinho de abril de 2024, ok? Então, vamos seguir aqui, então, São Paulo criou esse negócio estranho aí, a Franksteig, o que a gente chama de isenção parcial que, na verdade, para o pessoal do fiscal, isso aqui é redução de base de cálculo, redução de carga tributária, enfim, tanto é que você tem que fazer uma redução para chegar na base de cálculo, e aí criar até essa historinha aí, a princípio, a gente até achou que fosse usar o CST de redução de base de cálculo, a consultoria tributária disse que não, tinha que utilizar o CST de outras, por exemplo, a turma do RPA usava o CST 90, isso aí deu um mó burburim, que foi uma confusão, ou seja, não é uma coisa nem outra, então criaram um negócio meio que estranho aí, só para alocar no pensamento de aumento de imposto, e enfiaram essa história aí de a gente utilizar o CST 90 para as operações com isenção parcial, que nada mais é do que uma redução de base de cálculo, né, gente, vamos combinar, né, então a gente tem aí essas reduções que quanto maior a alíquota, maior é a redução, quanto menor a alíquota, menor é a redução de, ou seja, da isenção parcial, tá, então a gente tem isso aí criado, qual decreto? Aí a gente tem datas estranhas, eles poderiam ter pelo menos chegado a um acordo, né, essa modificação vai valer tudo a partir do dia 15 de janeiro de 2021, ou essa, não, tem essa modificação do 65, 254, começou no dia 1º de janeiro, de 2021, enquanto outras alterações, ou seja, tudo que a gente tem do decreto 65, 253, começou no dia 15 de janeiro, e o decreto 65, 255, dia 15 de janeiro, aí veio o bonito do decreto 65, 254, não, não, as alterações aqui são todas a partir do dia 1º de janeiro de 2021, aí ficou aquela confusão na parte fiscal, tá, então a gente tem isso aqui, aí o que que acontece, existem várias relações, aliás, existem várias operações, a gente tá falando de isenção parcial, então a gente pensa o quê? Se é isenção, a gente vai buscar o quê? O anexo 1 do regulamento, as operações que estão isentas estão no anexo 1 do regulamento do ICMS, mas o que que eles fizeram aqui? Na verdade, eles criaram o quê? Esse item 2 aqui do artigo 8º, que fala dessa isenção parcial, então todo o artigo que tiver lá no anexo 1 do regulamento do ICMS, remetendo esse item 2 do artigo 8º, do regulamento, aí sim a operação tá sujeita que é a tal da isenção parcial, ou seja, não é isenção integral, não é isenção total, então esse decreto aqui, 65254, começou a partir do dia 1º de janeiro, existem algumas operações do anexo 1 relacionadas a esse decreto 65254, então essas operações, sim, começaram a ter, passaram a ter isenção parcial, ao invés de isenção integral, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, e aí lógico, quando a gente fala de isenção parcial, a gente sabe que a pessoa começou a pagar ICMS, o que ele pagava de nada, ou seja, não pagava nenhum valor de ICMS, ele passou a pagar de 0,80 até 6,25 de ICMS, ok? Então é isso que a gente tem, esse cenário esquisito, e esse cenário, pelo descrito no decreto 65254, vai sair de sino também, então vai deixar de existir. Aí, Jo, quais são as operações que foram gravadas com essa isenção parcial? Ora, na época, você catalogou isso, e você anotou lá do ladinho, isso, ou seja, vou aplicar essa isenção parcial até x data. Evidentemente, que na confusão toda das brigas, e todo mundo reclamando, teve um meio do caminho, ou antes de entrar em vigor, algumas isenções parciais, como por exemplo, o artigo de grangeiro, artigo 36, o tratoraço foi para a rua, e a gente não teve isenção parcial para o artigo de grangeiro, por exemplo, o artigo 36, continuou com isenção integral, então é só para a gente alertar para algumas coisas aí. Então, artigo 5º do decreto 65254, fala, a redução dos benefícios que nos temos desse decreto, produzirá efeito por 24 meses, com o caso do início da sua vigência. Evidentemente, que tem algumas exceções, as pessoas precisam dar uma olhada nisso, tá? Aí, por exemplo, a gente trouxe aqui esse tal de bolusco, artigo 49, aí o pessoal perguntou assim, João, mas aí esse convênio ICMS que está aí já não está mais vigorando? É porque o quê? Os convênios ICMS que tratam da isenção tinham um período de validade e a gente precisou acompanhar depois também se esses convênios foram validados, se foram validados no ano passado, ou seja, consergando, né? Então, aí o que acontece? Vou pegar aqui, ó, mais aqui um pouquinho. Então, tudo que tiver no artigo 2, aliás, decreto 65254, a partir de janeiro de 2020, primeiro de janeiro de 2021, certo? Tudo que tiver no decreto 65255, a partir do dia 15 de janeiro, certo? E aí, olha só, a gente tem aqui o artigo 17, por exemplo, produtos diversos, né, de deficientes também. Isso aqui também tem isenção parcial. Farinha de mandioca, isenção parcial. Então, não trouxe aqui toda aquela relação. Por quê? Porque nem todos esses produtos, operações com isenção do artigo 1, passaram a ter isenção parcial. A maioria continuou com isenção integral. Alguns foram gravados com isenção parcial e a gente logo observa aqui, artigo 123. A isenção prevista nesse artigo aplica-se conforme o disposto no item 2 do parágrafo único do artigo 8º. O que ele fala que o parágrafo 1, esse item 2 fala? Fala da tal da isenção parcial. Então, como é que eu identifico que está com isenção parcial? Se estiver gravado no artigo lá do anexo 1 e com esse parágrafo único, o item 2, o artigo 8º do regulamento do ICMS. Então, daí a dificuldade. Vamos supor que o Estado de São Paulo fosse bonzinho, viu, do Sineia? e trouxesse uma lista de colocando assim na frente, olha, atendendo a pedido da do Sineia, horas, ok? Estamos gravando aqui, esse está com isenção parcial. Não preciso nem descer lá embaixo para olhar o bendito parágrafo para fazer que esse produto está com isenção parcial. Entendeu? Fala do Sineia. Eu quero retificar a minha fala que eu fiz uma pesquisa, é que eu estou, você sabe que eu estou meio abalada com essas coisas, né? Mas parece que a redução sim, parece não, a opinião aí do jurista da redução mesmo não precisa da anterioridade, Você está correta e eu estava errada, estou me retratando aqui. Obrigada. Então, Sineia, esse seu pedido ainda não foi atendido, mas quem sabe você mandar uma cartinha lá para o nosso futuro governador, ou seja, eleito governador, o Tarcísio, manda uma cartinha para ele, olha, o regulamento de semestre está muito bagunçado, conversa aí com o secretário da fazenda, o seu secretário de fazenda que vai assumir, junto com o coordenador do CATE, que são responsáveis por escrever essas mazelinhas aí, que são eles, né? Ficam lá escrevendo essas coisas para acertar esse negócio aí, porque está bagunçado, o fiscal não vai se entender não. Aliás, o pessoal já não se entende muitas vezes com o regulamento de semestre, imagina do jeito que está, vai ser difícil. Bom, eu já disse assim, isenção parcial não afetou todo mundo, mas algumas operações sim, então a gente tem isso gravado em um determinado parágrafo daquele artigo do anexo 1, tá? Jô, bom, oi? Só para dizer para a Dulcinea que aqui não tem correção e nem isso, aqui é um time, um completo ou outro, é essa frase correta, tá, Dulcinea? Não, eu contestei, eu acho que eu tenho obrigação de falar que eu estava errada, eu acho que é o certo. Ótimo, tá ótimo. Bom, como eu falei para vocês, o decreto 65254, ele não tratou somente da isenção parcial, ou seja, ele criou essa figura da isenção parcial, ele também fez o quê? Mexeu nas reduções de ICMS, foi lá no anexo 2, foi o regulamento ICMS e mexeu no quê? Em várias reduções, tá? Eu não vou citar todas aqui, vou dar só um exemplo para que vocês pensem no seguinte, mapeei minhas operações lá no ano início de 2021, como eu deixei isso mapeado, agora eu vou visitar e vou olhar. Eu vou ter que pedir para o pessoal do sistema retomar a tributação de antes. Então, aí, exemplo, artigo 17 do anexo 2, fala o quê? De refeição, não é isso? Então, na verdade, refeição, esse fornecimento de refeição aqui sofreu um aumento de carga tributária, né? Ou seja, a gente tinha 8,4% de ICMS, subiu a princípio para 9,14% e depois ficou em 10,13%. Por que 10,13%? Porque nós temos aí a mazelinha tributária do complemento de Alita, né? Que subiu de 12% para 13,3%. Então, nós temos aí dois tempos aí de aumento de ICMS. Então, para o pessoal que está fazendo fornecimento de refeições baseado no artigo 17 do anexo 2, hoje está pagando 10,13% de ICMS carga tributária. A partir, né, da retomada da carga tributária vai voltar para 8,4%, ok? Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer, ou seja, voltar lá no nosso mapinha de antes e olhar o que tem que ser feito aí no fiscal. e essa tarefa não será fácil se as pessoas não anotaram tudo isso e também não foram fazendo, por exemplo, algumas anotações. Por exemplo, veículos usados, né? Foi o pessoal que reclamou muito, aumento de 207% no ICMS. A partir de janeiro desse ano, de 2022, retomou o ICMS de antes, tá? Retomou o ICMS de antes. Inclusive, o governo do Estado de São Paulo fez questão, aí ele fez questão, de publicar e estava antecipando o fim do aumento do ICMS, aí ele disse que teve, né? Para o que seria somente no início de 2023 para o início de 2022, para alguns setores e o setor, um dos setores foi o setor de veículos usados, Além de, lógico, nós tivemos aí restaurantes com aquela carga tributária, nós tínhamos de 3,69, aliás, era 3,2, subiu para 3,69 e voltou de novo para 3,2. Marina, você tem um recado aí para dar para o pessoal da galera lá do YouTube? São as 20 horas. É o senhor Milton, Milton Medeiros, com a palavra. É só realmente avisar para os colegas aí que fazem parte do nosso grupo aí que ainda não são associados, né? Para se associar e fazer parte aqui da nossa sala virtual aqui do sala Zoom, né? e contribuir para a entidade aí, para o nosso engrandecimento e enaltecimento da entidade. Então, a partir desse momento, a transmissão pelo YouTube vai ser encerrada e os colegas que são associados, né? É só entrar no link e vir aqui para a sala conosco. Será um grande prazer. E aqueles que não são, é só realmente se associar e fazer parte junto com nós. É isso aí. Então, é isso aí. Obrigada, Milton. Obrigada. Bom, onde que eu acho essa informação aqui, gente? A gente já falou que tudo isso está lá no anexo 2, né? Regulamento CMS anexo 2. Bom, só foi refeições que o Estado mexeu? Não, ele mexeu em várias. Nós tivemos alterações na parte de, por exemplo, crédito otorgado. Nós tivemos alterações nos regimes especiais, né? Alguns regimes especiais que nós temos aí em decretos específicos aqui em São Paulo. Então, ele também alterou. Por exemplo, o decreto 65255, ele foi mexendo na parte de máquinas e veículos usados. Veículos usados, como eu citei para vocês, nem está aqui no nosso slide. Ele já voltou ali a carga tributária de antes, que era 1.8, né? Já voltou lá no início de 2022, porque teve a publicação de um decreto no final do ano de 2021 e o Estado então antecipou em 12 meses aí a volta da carga tributária de antes. No caso de máquinas e aparelhos usados, né? Nós tivemos aí aumento também de imposto e aí a gente acha essa informação onde? No artigo 11. Então, o decreto 65255 é o mais complicado de todos, porque ele tem mexeu com isenção parcial, mexeu com na restrição de base de cálculo do anexo 2 e também em regimes especiais também crédito autogrado. Então, o decreto 65255 fez uma lambança no regulamento CMS, então a gente tem uma coxa de retalho promovida por esse decreto. Nesse caso que nós estamos falando de máquinas e aparelhos, por exemplo, nós tínhamos aí artigo 11, então até o dia 14 de janeiro de 2021, por exemplo, máquina agrícola usada, a gente tinha aí uma carga tributária no final de menos de 1%, ou seja, a base de cálculo aí seria, eles reduziram, reduzem a base de cálculo a ponto de ficar só 5%, tá? Então aí, a partir do dia 15 de janeiro de 2021, com esse decreto 65255, que mexeu no artigo 11, então a gente passou a ter uma carga tributária de 4,8%, representando um aumento aí razoável aí para o setor, tá? E aí, evidentemente, saindo de cena esse aumento, ou seja, essa diminuição na base de cálculo, a gente teve o quê? Aumento da base de cálculo e diminuição da redução. Então, a gente vai ter uma carga tributária voltando aí o 0,90 a partir de janeiro do ano seguinte, 2023, tá? Então, isso, máquinas agrícolas usadas, evidentemente. Opa! Ah, eu acho que pulei aqui, acho que eu pulei, eu anotei aqui máquina agrícola usada, mas não é. Esse outro exemplo aqui, na verdade, são máquinas em gerais, tá? Aqui, essa parte de máquina agrícola está errada, são máquinas em gerais. Então, eu tenho várias máquinas usadas, que eu uso o comércio, tenho várias máquinas usadas, que não é agrícola, tá? Então, a carga tributária, antes era de 3,6, subiu para 6,8, 6,87, e agora, com o fim do aumento, esperado já para janeiro de 2023, então a gente volta para a carga tributária de antes de 3,6%. Tá? A lição de casa para a galera do fiscal não é fácil. Será mais fácil se ele fez esse mapeamento e deixou anotado. Tem que fazer isso que eu mostrei para vocês aqui, olhar artigo por artigo, ou seja, qual é o benefício fiscal que a empresa está utilizando, se teve uma diminuição desse benefício fiscal com o pacote de maioridade fiscal, lá no final de 2020, para saber o que tem que voltar a partir de 2023, tá? Eu trouxe só alguns exemplos porque são vários, tá? Então é só para a gente bater um papo aqui na sala, nesse debate aqui que é complicado o ICMS. O ICMS já nunca foi fácil, mas com esse pacote aí que foi lançado em final de 2020, azedou o caldo de vez, virou uma bagunça, e agora em 2023 não será fácil conversar com o cliente e observar os documentos que ele vai estar emitindo, se está correto ou não, porque senão a gente vai ter o quê? Destaque indevido de ICMS nos documentos fiscais, a gente sabe que depois vira aquela confusão toda para reaver o valor destacado indevidamente, embora o Estado tenha aumentado o valor, né? De algumas dos FESPs aí de 50 FESP para mil FESPs, né? Para não precisar pedir aí autorização para o FISC, porque a gente sabe que não é fácil a parte operacional é meio complicada, a parte fiscal. Então é só isso, era isso que eu queria falar para vocês, para dar uma olhada no que foi feito lá no início de 2021 com relação a esse pacote de ajuste fiscal no Estado de São Paulo. Ok, pessoal, alguém gostar de fazer algum comentário com a Jô? sobre o assunto. Eu já falei demais até. Tudo bem, gente? Hoje o Lúcio está aí, viu? Do Cineia, ele está presente aqui conosco, tá? Lúcio, aí, ó, eu ia colocar um slide para ele e já não vou mais. Pronto. Cheguei, cheguei. Foi meio... Boa noite a todos aí. Boa noite, Lúcio. Então vamos lá, do Cineia. O Lúcio não quer falar? Eu falo. Posso. Se a Marina se permitir os demais, eu falo. Ah, mas aí vocês que podem estar interagindo aí. Tudo é para mim diferente. Tá bom. Eu deixo ele falar, se ele fala até as 20h45. Não, é cinco minutos. Cinco minutos. Nossa. Vamos lá, Lúcio. A professora do Cineia autorizou, né? Está autorizado. Não, o que eu gostaria de falar é com relação aí à questão aí da lei do Pérsio, que, vamos dizer assim, nós estamos aí meio inconformados com a situação aí das empresas que nós temos que tem essa atividade, né, de organização de feiras, congressos, eventos, e nós tivemos aí a lei que considerou como alíquota zero tanto para recolhimento do PIS, né, da COFINS, do IRPJ, e da contribuição social. Só que tomadores de serviços dos nossos clientes, eles não estão aceitando que a nota seja emitida sem que haja a retenção do imposto de renda na fonte. Com relação às contribuições sociais, que é o 4.65, né, que é PIS e COFINS e CSLL, tem uma norma aí que é uma instrução normativa da Receita Federal em que previu alguma coisa. Fala de casos de isenção e alíquota zero. Mas a questão do imposto de renda em si, eles alegam que, como não tem lei, não teve lei, não teve nenhuma norma que desse essa condição, né, que eles sabem que não há tributação, mas eles vão dizer assim, né, como conservadores e pelo jurídico deles, é uma empresa grande, e o jurídico informa que teríamos, sim, que sofrer essa retenção. Nós até fizemos uma sugestão, poxa vida, então vamos fazer aí uma carta de conforto, né, nos responsabilizando futuramente por qualquer fiscalização ou penalidade que haja por parte, né, da Receita Federal com relação à dispensa dessa retenção, mas eles não aceitaram. saiu, saiu, saiu essa Iene, essa é uma instituição normativa aí, mais ligado às atividades, não em si, e nada falou sobre retenção. Nós até aí esperamos aí, quem sabe, né, saia alguma coisa, porque nós estamos assim, o cliente inconformado e não pode brigar com o tomador de serviço, né, tem que ter uma boa relação e vai acabar aceitando, mas o inconformismo é grande, porque não vai haver a tributação, não será devido o imposto, mas tem que ser antecipado, é uma coisa, né, é como falou aí no começo a Marina, a Jô, Mazelas e esse manicômio tributário que nós temos aqui no nosso país, né. Eu queria ver se tem mais algum amigo ou aí algum colega ou participante da sala que esteja também vivendo essa situação e que tenha clientes, né, com essa atividade. Se está passando por isso também ou não tem esse tipo de cliente. Vou passar a palavra para o Diniz, Diniz. De fato, esse pérez é complicado, né, eu entendo até a sua posição, viu, Luciano? Oi. Eu entendo a sua posição em função de da parte comercial sobrepor a legislação. Exato, né. Você não vai de forma nenhuma criar um atrito com o seu cliente, que é o que, de fato, consome o seu serviço. mas... É verdade, mas eles também, eu acho que faltou aí a legislação, só falou, inclusive, do imposto de renda e da contribuição social, né, como é que deve ser declarado, né, com base no lucro da exploração, tem que ser lá, mais ou menos, já tem até aí dentro do ECF, como é que abordou, só para deixar registrado, o Tiago também, eu não participei da reunião, do curso do PISON, né, talvez, ele abordou na última quarta-feira algo parecido. Eu participei também. Você participou, né? Não, não, eu não lembro, quarta-feira não. Não, não, foi às oito horas, né, e ele abordou esse assunto muito interessante e da forma como tem que colocar, mas em nenhum momento nós colocamos essa situação que você colocou aí que na tomada você é retido. Entendo, entendo, mesmo porque quando você fizesse, ou na época que surgiu a operação é 0,6, né, ou 0,6, é não incidência, né? Isso, isso, foi perfeito, é isso mesmo. Lá no, dentro da ECD ou dentro da própria emissão de notos fiscais a CST 0,6, né? Então, baseado, é que em função de não ter a norma, na dúvida o pessoal está retendo, mas só que você vai ter uma solução para você que eu vejo pagamento a maior nesse sentido e restituição. Entrega a declaração, vai entregar a declaração. Mesmo você dentro das contribuições, do espérito de contribuições, você vai colocar isso lá como retido, vai aparecer o saldo credor e aí buscar, eu não vejo outra, dá um trabalho enorme. Dá muito, muito trabalho. Um trabalho enorme em função de não ter, talvez aí fosse pensado só no imposto de renda e na contribuição social, mas não se pensou nessa questão do PIS e da COFINS. É uma pena, é uma pena. Infelizmente, eu também estou passando por isso, e a gente vai fechar esse RF agora, dentro do trimestre, ele está fazendo até trimestral, quem está no lucro real, fazer trimestral para ter condições de buscar os créditos atualizados no trimestre seguinte, em função disso. Eu não sei aonde vai parar tudo isso, mas já imaginou a gente não ter esses controles? É complicadíssimo, complicadíssimo. Mas eu sou solidário a você porque eu não tenho ainda uma visão diferente dessa que a gente acabou de colocar aqui com você. não sei se o Thiago continua aí, mas ele também participou bem. Eu não sei se ele está aí, se não tiver paciência. Mas é um assunto que passou e pouca gente viu sobre isso. Exato. Ok, obrigado, Diniz. Tudo bem, Lúcio? Ailton, gostaria de falar? Um momento. Ailton? O Fernando levantou. O Ailton abordou esse tema há umas reuniões atrás, é verdade. Lúcio, na verdade, não sobra muita opção para nós nesse sentido. Eu acho que teríamos, eu estou sendo bem franco, teríamos que provocar o FIS num processo de consulta para ele se manifestar nessa situação. porque você tem uma lei te dando o benefício, certo? Te dando o benefício. Desde que você cumpra tudo que está no cenário previsto na lei e na portaria, você tem o benefício. Ponto. Certo? Porém, em relação à retenção, você tem uma segunda norma. Então, aos olhos do tomador, em relação ao imposto de renda, só o imposto de renda. As contribuições têm a edição normativa 459 nos resguarda, vamos pensar assim. O nosso problema é o imposto de renda. Então, para mim, para o Fisco resolver essa situação, então, você tem a norma do benefício e a norma da retenção, então, para mim, é provocando ele. ou você vai provocar ele no judiciário, certo? Uma medida judiciária na nota de segurança, você vai ter que fazer certão de objeto IP, colocar isso em toda a nota fiscal, para que o cliente tenha ciência de que você tenha uma decisão liminar que pode ser revertida e ele vai pedir para você toda hora para se resguardar e de não fazer a retenção. Ou você provoca o Fisco no processo de consulta. Então, você vai provocar a receita e dizer, receita, me diga se nessa situação eu deva sofrer retenção ou eu gozo 100% do benefício e o tomador nessa situação, nesta situação, prevalece o benefício da isenção da lei e não a obrigatoriedade de retenção da lei. Você tem duas normas iguais, entende? E aí, é a receita que vai ter que dizer para nós se nessa situação não caberia a retenção, não caberia. Então, para mim, eu pensaria assim, ou judiciário ou processo de consulta. Para mais segurança, processo de consulta. aí vem uma solução de consulta, de preferência a Cufis, que aí daria a respalda para dar uma segurança maior. Posso pegar a sua ideia, então, Ailton? Posso pegar a sua ideia nesse sentido? Só para a gente fazer um exercício da coisa, porque as coisas são dinâmicas, as coisas não param, o comércio não para e, consequentemente, esse pedido, essa consulta que você está propondo, ela leva algum tempo, no mínimo, no mínimo seis meses, quiçá um pouco mais. até então, as empresas, aí que eu vou te provocar nesse sentido, mais uma provocação também, né? Se eu entrar com um processo de consulta, mesmo ele não tendo, tendo o nosso jurídico, nosso compliance, dizendo, olha, de fato, é isso mesmo e tal, a empresa que está tomando o serviço com base nessa consulta proposta junto à Receita Federal, ela pode aceitar ou não? Não, né? Enquanto não houver um despacho. Não, 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 enquanto não vier a publicação, em detalhe, tem que ser solução de consulta com o ZIT, para que se tenha efeito perante a fiscalização nacional. Então, pode ser usada, a sua decisão pode ser usada para os contribuintes em todo o território nacional. Então, aí vale a publicação da decisão, da decisão. Eu não posso protocolar e chegar para o meu tomador de serviço e dizer, olha, eu tenho um processo de consulta, eu acho que não devo sofrer retenção, então, não, esquece. Eu disse que era uma provocação, eu disse que era uma provocação, não fique nervoso. E mais, veja, não se esqueça também que esse benefício fiscal são cinco anos. Se eu protocolar um processo de consulta agora, claro que, vindo uma decisão favorável, eu ainda vou poder usar, se não os cinco anos, uma parte desses cinco anos vindo uma decisão favorável para mim. Então, eu pensaria nesse sentido, não consigo ver. Ou eu vou provocar o judiciário, ou eu vou provocar o fisco num processo de consulta. É que é muito lento, não é? É muito lento. Obrigado, o governo deveria ter essa sensibilidade que nós estamos tendo aqui e ser mais ágil na tomada, porque é muito mais rápido, eles já sabem o que está acontecendo, só que a sensibilidade dele é paquidérmica. Tudo bem? Ok, tudo bem, obrigado. Um momento, vou falar sobre o assunto, trocar ideias. Tranquilo? Lúcio, encerrou? Agradeço aí a todos pelos comentários e vamos aguardar melhores dias aí para o cliente, né? Obrigado. Obrigada, Lúcio. Então, vamos lá, Lucinéia. tem 15 minutos ainda, Lúcio. Não, obrigado. A palavra agora é toda a sua, professora. Certo, deixa eu me achar aqui. Deve ser isso, deve ser isso, aquela pergunta básica. Estão vendo a minha tela? Sim, ok. Sim, sim, obrigada, Mela. Pois é, né, crianças? A nossa notícia da semana hoje é uma coisa um pouquinho diferente. a nossa notícia da semana hoje é um pouquinho diferente. E eu tinha me preparado para falar do escritório contábil modelo, vou falar um pouquinho só. Eu sou meio mãe do escritório contábil modelo que existe hoje, não sei se você sabe, Marina. Não, mas pode contar a história. Pois é, a primeira e segunda turma era apenas um professor que dava aula para tudo e no sistema. E eu já dava aula nos sindicatos contabilistas, eu, o Carlos Taveira, que dava aula comigo em outro lugar, e um participante do escritório contábil modelo participou de um curso com o Carlos Taveira e relatou o que estava acontecendo. Começava assim com 21 alunos e terminava com 3 o curso. Aí nós já tínhamos uma experiência em uma outra instituição de um curso modular, porque na prática ninguém é dono da verdade, ninguém conhece tudo, é humanamente impossível. aí nós resolvemos fazer o curso modular. Na época, se eu não me engano, o diretor cultural era o Elcio, ele nos deu plena liberdade, aí a gente se reuniu, eu, Taveira, Braulino, o Porfírio, Jussier, e aí nós desenhamos o curso na forma com que ele é hoje, de forma modular, e cada especialista, no caso, tratava do tema que era a sua área de conhecimento. Eu tinha 60 horas, inclusive eu comecei na turma 3 e fui até, acho que a 16, se eu não me engano. E uma das coisas que nos deixou bastante contente é que funcionou super bem. E o que eu tenho a falar para as pessoas hoje? O Escritório Contábil Modelo, ele foi desenhado justamente para preparar os profissionais que vão atuar nos escritórios contábeis, por quê? São profissionais que precisam ter um conhecimento geral, vamos assim dizer. Eles não atuam apenas em uma área de conhecimento, é diferente quando a gente trabalha em uma empresa. Quando a gente trabalha em uma empresa, principalmente se for média para grande porte, que foi inclusive a minha experiência, a gente acaba sendo super especialista em um assunto X. E muitas vezes você não sabe o que a pessoa da mesa do lado faz. Enquanto que se você atua em uma empresa menor ou mesmo no escritório contábil, você acaba tendo, dependendo do porte do escritório, você acaba tendo a necessidade de saber um pouco de tudo. E, consequentemente, muitas vezes acaba sabendo muito de nada, exceto a contabilidade. E um dos grandes problemas que nós temos é que a faculdade de ciências contábeis ela, de fato, não prepara o profissional para toda a área de conhecimento que ele precisa ter no dia a dia para atuar em um escritório contábil. Então, o escritório contábil e modelo nessa forma modular ele veio justamente atender a essa necessidade. Agora, eu vejo o escritório contábil e modelo não como um curso apenas para quem atua na área contábil. Eu mesma já indiquei o escritório contábil e modelo para profissionais de empresas, principalmente quem está em nível de coordenação, gerência, supervisão de áreas, por exemplo, uma controladoria. O profissional ele acaba tendo que conhecer área contábil, área fiscal, área de pessoal, ele precisa ter uma visão ampla. E o escritório contábil e modelo ele traz isso. E uma grande crítica que eu tenho para as pessoas é que fala o sistema faz, porque eu preciso saber. Eu não considero o sistema o responsável por tudo. É ótimo quando você tem um bom sistema que ele executa, automatiza as atividades. Agora, jamais, em tempo algum, o sistema vai substituir o poder de análise, o poder de crítica e principalmente o raciocínio do ser humano. E é justamente aí onde entra o escritório contábil e modelo, porque lá você tem a parte teórica, a parte do conhecimento e depois a aplicação no sistema. Sistema, você pode usar qualquer um se você tem o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você fica refém do sistema. Arrancou o sistema da sua frente, você não consegue fazer nada. Então, eu particularmente recomendo o escritório contábil e modelo para qualquer profissional que quer ampliar a sua gama de conhecimento. Eu sou especialista em CMS e tenho pavor de tributação de CMS em combustível. Pavor! Porque eu não consigo aprender aquilo. Então, muitas vezes, eu faço vários cursos fora da minha área de conhecimento porque, na minha experiência, você sempre leva alguma coisa e eu considero que qualquer profissional vale o que ele sabe. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você e quanto mais você repassa, mais o seu estoque aumenta. Então, por isso, eu sempre recomendo estudar e escritório contábil modelo que foi um curso que, de certa forma, eu ajudei a idealizar. É muito bom para qualquer profissional, não só para o profissional da área contábil, do escritório contábil. Tá bom? Obrigada, Dulcinea, pelas informações, pela divulgação. Vamos lá. Vamos falar da notícia da semana. Na verdade, não tem notícia da semana. A gente vai falar de três notas técnicas, só um pouquinho. nós temos a nota técnica 2020-007, que está na versão 1.22, a nota técnica 2016-003, que está na versão 3.40, e a nota técnica 2022-003, que foi publicada justamente em novembro. E eu vou falar um pouquinho do programa do emissor de nota fiscal ou eletrônica do SEBRAE. E a primeira nota técnica, que é essa 2020-007, ela foi publicada no dia 31 de outubro. Essa é uma nota técnica que interessa ao nosso colega Milton, né? Essa nota técnica, ela trata do evento ator interessado na nota fiscal eletrônica transportador. O que aconteceu com a nota fiscal eletrônica? Lá no começo, nos primórdios, em 2006, qualquer pessoa pegava a chave de acesso da nota eletrônica, consultava a nota fiscal eletrônica inteira, inclusive podia fazer download do arquivo XML. Eu tenho o XML da primeira nota fiscal eletrônica autorizada no país, com validade jurídica, porque você chegava lá e baixava, guardava. com isso, qual era o problema? Nós tínhamos o problema em relação ao sigilo das informações. As grandes corporações têm pavor da nota fiscal eletrônica na forma com que ela ficou. Inclusive, reza a lenda que alguns motoristas de transportadoras, eles são subornados para dar cópia do DANF, para interessados em verificar preços, quais são os produtos que as empresas estão comercializando. Inclusive, havia aí o interesse em que as informações da nota fiscal eletrônica fossem colocadas num cartão, num cartão magnético e que só tivesse acesso às informações que estão na nota eletrônica, o remetente, o destinatário e, no máximo, a fiscalização. justamente em função do pavor que eles têm com a quebra do sigilo das informações. Com o passar do tempo, as informações foram ficando restritas e, hoje, se você não é parte, você só tem acesso ao resumo das informações, sequer tem a possibilidade de fazer o download. E o que nos traz essa nota técnica? A possibilidade de conceder acesso ao transportador à nota fiscal eletrônica. Hoje, todos aqueles que constam no arquivo XML da nota eletrônica, o destinatário e o transportador têm acesso a essa informação. Mas, muitas vezes, o transportador é contratado pelo destinatário e ele não constou no arquivo XML. O que essa nota técnica traz é justamente a possibilidade de algum ator da nota eletrônica, que seja o destinatário ou o remetente, o emissor, incluir um transportador depois da nota fiscal eletrônica emitida. Na verdade, é um evento onde vai ser informado esse transportador e, a partir dessa informação, esse transportador tem acesso aos dados do arquivo XML porque ele precisa dessas informações para conhecimento de transporte, etc. e, inclusive, o transportador, no caso de um redespacho, passar e colocar um outro transportador também como um ator interessado na nota fiscal eletrônica. O COC está acontecendo mais um adiamento. Nós vamos ter a versão do teste agora fechado para março de 2023 e entra a implantação, que é o ambiente de produção, em maio de 2023. Então, eu não sei se o Milton tem alguma informação, tem algum interesse nessa... Sim, Dulce, na verdade, o que você está comentando aí realmente é fato. O cidadão, às vezes, também emite o XML destinado à transportadora A e despacha a mercadoria na transportadora B. No momento, às vezes, não tem o veículo para fazer a coleta, ele se arrependem, ao invés de mandar na transportadora Milton, manda pela transportadora Dulcinea, não faz a correção no XML, quando a transportadora vai emitir, a que está destinado a emitir o conhecimento de transportes, ele começa a ter problema de rejeição e vem aquela situação e o contador tem que resolver. Então, eu acredito que com essa implantação e essa nova edição desse normativo venha a facilitar tudo isso, mas hoje, na prática, é fato. Inclusive, também, no caso do redespacho, para quem não sabe o que é redespacho, redespacho é quando ocorre a operação de transportes com duas ou mais transportadoras. Então, a transportadora foi contratada para levar a mercadoria até o destino e suponhamos que ela não tem a condição de levar essa mercadoria até o destino, então, ela vai transportando as transportadoras intermediárias e vai fazendo os redespachos até a mercadoria chegar no destino. Mas a responsabilidade do início e do destino da mercadoria é pela transportadora que foi contratada. E, realmente, o que está acontecendo com o XML das notas fiscais realmente gera muita inconsistência. E, realmente, esse normativo eu acredito que vai corrigir. Ok? Está vendo, Marina? Estou boazinha hoje. Eu deixo para participar. É isso. Está tranquilo. Próxima nota técnica que eu quero comentar. Nós tivemos a publicação de uma nova versão na nota técnica 2016-003. O ano 2016 indica quando foi publicada a primeira, né? E aí, as versões são novas publicações. Essa nota técnica, ela trata da MCM e tabela de unidade de medida tributável que são utilizadas em comércio exterior. Quando nós temos operações de comércio exterior, nós temos a validação da MCM e da unidade de medida tributável, né? e nós tivemos a publicação de duas resoluções de ESSEC, que é a 412 e a 413 em outubro de 2022 e que trouxeram modificações nas MCMs lá na TEC. consequentemente, a nota fiscal eletrônica, ela vai implantar as novas MCMs e as que foram distintas vão ser excluídas. Essa nova lista de MCMs entra em vigor em janeiro de 2023 e será aceita, a lista que está sendo excluída, que é essa que eu estou indicando aqui, esses códigos que estão aqui indicados aqui, até o dia 16 de janeiro de 2023, exceto na exportação, porque a Declaração Única de Exportação não aceita o código MCM que foi extinto. Então, as empresas que são exportadoras, as empresas que têm atuação com o comércio exterior, é importante verificar se não estão usando essas MCMs nas suas atividades, nas suas operações e nos seus documentos fiscais. Eu coloquei a tabela inteira aqui da nota técnica e o que que eu faço. Pronto. Estou esperando ter feito nada errado. Então, as MCMs excluídas são essas. Então, aqui tem a descrição e observa que, por exemplo, aqui nós tivemos a 39081024 aberta. Ela está sendo extinta e estão sendo incluídas duas novas MCMs em substituição. A 39081025, a 39081026 foi aberto os itens, né? Eles foram separados em códigos diferentes. Então, quem atua com o comércio exterior precisa ficar atento a isso. Nós temos duas folhas, né? E aqui está o outro código, que foi também excluído. E aí nós temos o código que foi aberto e foram incluídos outros códigos. Em comércio exterior é importante tomar cuidado porque tanto na importação, além da exportação que tem o risco da rejeição da nota fiscal eletrônica emitida, na importação, se nós temos uma classificação incorreta, fica passível de penalidade, multa, né? E depois qualquer multa que eu tenho, inclusive em ICMS sobre esse valor. Então, era isso que eu queria informar em relação a essa nota técnica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tia, continuou. Tranquila, pode continuar, Jo. Jo! Ou do Sinérico. Ela ficou queimadinha, Jo. você ficou brancada. Não, problema algum. Se eu tivesse esse cabelo lindo, assim, ó, eu jogava o cabelo para lá, jogava o cabelo para cá. Mas uma hora eu ia chamar a Jo do Sinérico, eu confundi também. Nem vou falar nada, eu nem vou falar nada. Nós temos a nota técnica 2022-003, essa nota técnica foi publicada agora, em nove de novembro, e ela trata de novos campos e de alterações nas regras de validação. Testes a partir de 7 de fevereiro de 2023 e a implantação 3 de abril de 2023. O que chamou atenção nessa nota técnica foi a criação de um campo para indicar documento fiscal referenciado com a chave de acesso zerada? Olha, na minha cabeça isso ainda está dando tchutchu aqui, como eu disse. Se eu vou citar uma nota de referência e vou colocar a chave zerada, o que significa? Eu não vou ter a informação. Por que isso? É aquela questão do sigilo da nota fiscal referenciada. Eles querem evitar que ao pegar esse novo XML tenha informação anterior e tenha acesso à informação da nota fiscal anterior. Só que essa funcionalidade será implantada na legislação de algumas unidades da federação. É uma norma específica, então não é um procedimento que pode ser adotado por todas as UFs. Então vamos ver se São Paulo vai ter alguma determinação nesse sentido. Agora, importantíssimo, a chave de acesso completa com as informações relativas à nota de referência continua sendo obrigatório para a nota fiscal de devolução, nota fiscal complementar. Então não vai me zerar a chave de acesso porque eu falei que tinha zerado. Eu só, foco se alguém fizer isso, certo? Aí eu continuo agressiva. E uma coisa que eu achei super interessante, lá no começo, a gente tinha um limite para nota fiscal de referência. Hoje, podem ser colocadas até 500 documentos referenciados e eles estão ampliando isso para 999. é muita nota de referência, pelo amor de Deus. Eu nem sei se alguma empresa usa tudo isso, mas isso está sendo ampliado. E outra coisa que essa nota técnica também traz é uma validação, 999, essa extensão, é uma validação com relação ao cupom fiscal referenciado, quando a nota fiscal por aquele CFOP 5929, 6929, porque algumas unidades da federação já estão adotando a nota consumidora eletrônica e esse procedimento de emitir uma nota fiscal por CFOP 5929 deixou de ser adotado na unidade da federação. então os estados que já não usam mais vão adotar essa rejeição, essa validação na nota fiscal eletrônica. Então é essas coisinhas, detalhes. Alguma pergunta? Eu posso fazer? Claro, Diniz, você sabe que você pode quase tudo. Eu não entendi essa 5929. o que pode falar? Porque assim, eu tenho uma indústria que fez uma venda no balcão. Na verdade, ela é considerada indústria em função da importação. Então ela está com o IPI. Só que quando ela vende essa mercadoria que não está sujeita da subção tributária, mas ela emite o ESAT, lá eu não tenho mil reais, é uma empresa da mercadoria. E ela emite então o IPI, que eu pedi para embutir o IPI nesse total de 10%, no nosso exemplo, mil e cem reais. Existe uma norma antiga que eu preciso emitir uma nota fiscal do IPI no final de cada dia. Aí eu preciso emitir essa nota fiscal e é o 5929. Estou falando com relação ao ESPI. E nesse caso aqui eu continuo fazendo ou eu vou ter que fazer essa questão de escrituração em conta gráfica. Ou seja, eu não vou mais emitir a nota, mas devo fazer a sumalização de todos os ESATs emitidos naquele dia, controlar isso à parte e no fechamento do IPI eu escriturar isso? Caro Diniz, esse moço é equiparado a industrial, ele não produz nada, ele só importa, é isso? Exatamente, mas ele é sujeito ao IPI. Não, equiparado a industrial significa isso, é um contribuinte que não executa nenhuma daquelas atividades que se enquadram no processo de industrialização que é transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reforma. Beneficiamento. É, o beneficiamento é o segundo, que é o reforma, recondicionamento, aquelas coisas. Ele não executa nenhuma das cinco modalidades que estão no artigo 4 do regulamento do IPI que o colocam na condição de industrial, mas, por força do que estabelece a legislação lá no artigo 9, 10 e 11 do regulamento do IPI, ele se torna contribuinte do IPI como se industrial fosse. Isso que significa a terminologia equiparado ao industrial. A legislação o equipara, o coloca no mesmo nível de um industrial quanto a obrigatoriedade de recolhimento do IPI e quanto a tributação do IPI. Eu tenho uma ressalva, uma empresa nesse nível não deveria emitir cupom fiscal, ela deveria emitir a nota fiscal comum, a nota fiscal modelo 55. Foi voto vencido nessa... Por quê? Eu gostaria, inclusive, que você levantasse essa norma que prevê a emissão de uma nota no final do dia, porque o que ocorre é esse tipo de coisa, é quando uma indústria tem ali aquela venda direta ao consumidor final, aquelas lojinhas que as empresas tinham, é que você tinha essa prática, mas isso era um tempo, século passado. Hoje, nós temos... Não, mas isso não, essa norma antiga que você fala, ela deve estar baseada no século passado. No cupom fiscal. No cupom fiscal. Na verdade, a norma, ela cita o cupom fiscal. Então, por analogia, se eu não me falo a memória, é o artigo 128 do regulamento. Se não me falo, é o artigo do regulamento. Então, mas o regulamento é do século passado, é do ano de 2000. Mas a norma está aí. Você está falando de IPI, e IPI não está Eu estou falando da nota fiscal 5929. Não, mas exato, mas quando você trata de IPI, o IPI não está no regulamento do ICMS. Você tem que observar o que estabelece o regulamento do IPI. Mas está na norma técnica. Minha opinião, vocês têm que rever esse procedimento. Por quê? não sabemos se São Paulo vai adotar isso. São Paulo ainda tem o CFP 5929. Por exemplo, o Rio de Janeiro não tem. Eu assisti uma apresentação de uma pessoa do... É no CRC, acho que de Rondônia, se não me engano, mas o professor era do Rio de Janeiro, e quando alguém citou isso, ele falou não existe mais. Aí eu falei para ele, São Paulo, existe, querido. Como nós temos 27 normas, você dificilmente sabe o que está acontecendo em todos os estados. Exato. mas essa restrição do uso da referência ao ECF no CFP 5929 está sendo implantada agora, tanto que vai ser por ano que vem, e aí os estados é que vão incluir isso na sua legislação local. Não é obrigatório que todos os estados adotem. Agora, é importante ficar atento. Aqui ele está falando em ECF. São Paulo ainda tem o ECF, mas, se eu não me engano, há alguns anos atrás ia durar cinco anos até a partir da obrigatoriedade da implantação. Quem tinha licenciado o ECF ou alguma coisa ia ter cinco anos. É, homologado. Isso aí. De ECF eu não entendo nada. Só entende a lenícia e tudo lá que eu entendi. Tinha cinco anos para homologar. Se eu não me engano, isso foi antes da pandemia. Então, esse prazo já está vencendo. Daqui a pouco ninguém mais tem ECF. Vai ter o SAT. Mas eu acho interessante realizar isso. Eu acho interessante rever isso. Em função do IPI. Em função do IPI. Mas eu vou continuar metindo na 5929. Eu não tenho outra. Você vai no supermercado comprar alguma coisa para a empresa. Você chega lá e fala eu preciso de nota fiscal e os caras fazem na hora. É, o macro faz isso. No macro. Tá bom. Então, mas isso acompanha, então, isso para ver o que vai acontecer. Mas não é isso. Quem vai estabelecer obrigatoriedade é o Estado. Sabe? Outra coisinha com relação à nota fiscal de devolução. Coisinha, porque eu tenho mais uns slides para passar. Então, tá. Então, depois, se sobrar tempo, eu não passo a seguir. Não, rapidinho. É com relação à nota fiscal de devolução. Você falou que... Fala, meu filho. Fala. Eu disse o seguinte para os meus clientes. Uma nota fiscal de devolução é uma para uma. Então, se o cidadão vende, eu estou pedindo uma nota fiscal. Se o cara compra... Eu vi que você estava dizendo que eu tenho dentro da nota fiscal de devolução colocar 900 notas fiscais. Não, isso a partir de abril de 2023. É o que vai facilitar demais. O grupo de documentos fiscais referenciados, que é a TAG NRF, passou de máximo 500 para 999. Isso com essa nota técnica. Quer dizer, hoje eles já aceitam 500, que eu acho o fim. É muita coisa, porque fica limitado, inclusive, a quantidade... Vamos colocar. Coloquei 500 notas, mas nessas 500 notas eu estou devolvendo dois itens, são mil itens. São mil. Um vai ficar de fora. porque... Agora, uma coisa que eu entendo. Se você me passar uma nota de devolução e citar lá duas notas de referência, eu vou querer que você me fale o primeiro item é de qual nota ou o segundo de qual nota. Percebe. por isso é que você fazer um por um é super legal para quem está recebendo. Exatamente. Porque eu... Inclusive, eu tenho controle melhor dentro da ICF. É só por isso. Porque ficou tudo embololou, ninguém sabe nada. Então, menos é mais. Obrigado, Fiat. programa emissor da nota fiscal eletrônica de SEBRAE. A Rose Villaruel, não sei como fala o nome dela. Ela tinha solicitado que a gente tratasse disso. Aí, hoje, eu estava assim no tédio. Falei, vou. Eu vou. O do Cineia, antes de... O do Cineia. Mas, a pergunta ali, antes de você tocar nesse assunto, hoje tem o SAT, né? Só isso, ela fez a pergunta. Hoje tem o SAT, em São Paulo. O SAT substitui o ICF. Só aquele povo antigo que tinha recém-homologado, que tinha cinco anos para usar o ICF. Mas tem uma série de regras para isso, que, para eu responder agora, eu teria que ir lá na norma para pesquisar. Ela só fez essa pergunta. Sim, hoje tem o SAT. Pois bem, o programa, se você entra no site do SEBRAE, você vai dar de cara com essa telinha aqui, né? Falando do programa emissor, né? E eles estão mandando e-mail. Eu não sei se eles mandaram e-mail para mim, porque eu, de vez em quando, eu entre brinco lá, né? Ou estão mandando para todo mundo que tem cadastro no SEBRAE. E uma coisa super legal nesse, e-mail aqui, é que ele fala, né? Sabia que tem o cadastro de forma inadequada, já era uma série de produtos. Eles já estão citando uma das diferenças desse programa emissor dele, é que você cadastra os seus produtos e já cadastra tributação, já cadastra um monte de coisa. Quer dizer, ele está mais automatizado do que o programa que existia antes. Lembra aquela introdução toda que eu fiz com o escritório Contábil Modelo? Olha o que está escrito no e-mail que eles mandam. O preenchimento da nota fiscal eletrônica e do conhecimento de transporte eletrônico deve ser apoiado pelo seu contador. Então, o contador não pode saber só a contabilidade. ele tem que saber o CNS, tem que saber o PIS, tem que saber o PIS, tem que saber qual é a situação tributária, se tem redução de base, se não tem, qual é o dispositivo legal da isenção, porque o contador vai ter que ensinar o cliente a emitir a nota fiscal e isso não é brincadeira. E eles colocam aqui que o Sebrae não fornece serviços contábeis e lá os caras não satisfeitos respetem isso. Então, eles têm aqui um telefone se alguém precisar de ajuda para ligar para o Sebrae em relação a problemas com esse problema emissor, mas atenção, o preenchimento da nota fiscal eletrônica e o conhecimento deve ser apoiado pelo seu contador ou um profissional da sua confiança. O Sebrae não fornece esses serviços. Então, consequentemente, o contador tem que ter um conhecimento mais amplo. Fala, Rosi Vilaroa. Boa noite. Inclusive, do Cineia e os demais colegas, há uma semana atrás, eu recebi a ligação de um MEI pedindo socorro para poder, porque não sabia como preencher. Aí, ele ligou no Sebrae, você falou isso, agora eu lembrei, ligou no Sebrae, o Sebrae falou, procure o seu contador. olha, eu não tenho contador, não sabia que precisava, e agora como é que eu vou fazer para emitir? E aí, vai eu lá explicar para ele todos os campinhos, como é que tem que preencher tudo. Olha só. É, pois é, né? Isso aí. Edição ao vivo aqui, né? Pois é, aí, quando você entra lá no site do Sebrae, você tem essa, aqui ele fala, né, das vantagens do emissor e etc. Essa tela é lá do site do Sebrae. Então, é online, é fácil, é gratuito, sem burocracia, sem complicação, e uma coisa legal, tem manual de instrução. Mas o manual de instrução, ele é do sistema, ele não fala qual é a tributação que você vai fazer, nada disso. Eu acho extremamente importante manual de instrução para tudo, eu acho que nós devíamos ter manual de instrução para a vida, a gente errar muito menos, né? E também, lá eles têm, né, quais são as vantagens desse programa, emissão de documentos fiscais, armazenamento na nuvem, segurança das informações, suporte na plataforma, e tem lá um perguntas e respostas, né, com as respostas, assim, vádicas, né, sobre essa, esse uso, e depois você tem o acesso. O link para você acessar o programa, em produção, é emissor.nfe.sebrae.com.br, e tem homologação. Qual é a diferença? Eu caí? Não. O que que eu fiz? Eu caí. Ou eu caí, eu fechei o meu vídeo. Fechei o meu vídeo, foi isso. Não. Não, eu fechei o meu vídeo. Eu passei por cima ali. O que que é? Qual a diferença de produção e homologação? Produção é a nota fiscal eletrônica com validade jurídica. É aquela que vale, que ela foi autorizada pela fazenda e, consequentemente, pode acompanhar a operação. O que que é o ambiente de homologação? Ambiente de homologação é onde você faz testes. Ele segue as mesmas regras de validação, ele tem todo o funcionamento do ambiente de produção, mas ele é um ambiente para teste. Então, é muito importante tomar cuidado para não emitir a nota no ambiente de homologação, porque não tem validade alguma. E como que funciona? Você acessa a página lá do SEBRAE, o cadastro é por um CPF, a pessoa física. Então, se você não tem o cadastro, você se cadastra com a pessoa física e aí depois você vincula as empresas que estão com você. Isso lá no seu cadastro, você faz isso. E também você tem que concordar que eles vão usar o seu CPF, o seu perfil, o seu e-mail, o seu usuário, e concordar lá com a política de privacidade, lá em função da LGPD. Uma coisa legal nesse programa é que a cor ficou clarinho, ele ficou branco, diferente daquele que nós tínhamos. Porque a Receita Federal, ela tem aquele padrão amarelado, dos sistemas deles, ou amarelado, ou acinzentado. E esse programa do SEBRAE, ele está claro. Aí você, inclusive, para incluir a empresa, precisa do certificado digital, se ela já não está incluída lá no seu cadastro. Uma coisa que eu achei interessante é que você cadastra já o seu produto, você já vincula a tributação a ele, você já cadastra a natureza de operação. Muito cuidado, a natureza de operação não é aquele texto enorme que está no CFOP. Na própria norma da nota fiscal eletrônica, isso é falado. Tem gente que faz um Ctrl-C, Ctrl-V daquela descrição enorme e coloca na nota. Não! Você pode colocar venda, venda de produção de estabelecimento só. Não precisa colocar duas linhas de natureza de operação. Isso tudo você já vincula no cadastro. Eu tentei fazer uns testes, mas o meu certificado digital não foi aceito, porque era um A3, acho que eu estava procurando na máquina. Vamos ver se depois eu consigo fazer isso. Então era isso que eu queria trazer. Viu, Rose, em sua homenagem? Dúvidas? Deixa eu descompartilhar aqui. A dúvida é perguntar se algum dos meus colegas conseguiu emitir nesse novo emissor, porque nada... O Tiago falou que alguém conseguiu. Depois de três horas, viu? Depois de três horas. Não é tão simples assim. Vai emitir um item, um item, três horas. Imagina você colocar dez. Você está perdida nesse emissor. Cuidado. É que o Tiago não está agora mais, não. Não, ele deixou no... Eu estou falando que ele tremeu lá três horas para fazer uma nota. É algo absurdo. A dúvida também... Você já sabe se o nosso amigo lá que pediu vista do default já votou? Por favor ou contra? Não, está parado. Assim que recomeçar o processo, eu te aviso. Você está me devendo o príncipe. Eu também. Não, eu estou te devendo o príncipe e também o combustível. Eu também estou atrás. Ok, gente. Vamos passar a palavra para o Fernando. Fernando, boa noite. Não consigo enxergar muito. Boa noite a todos. Desculpa aí que estou com problemas técnicos aqui. Estou recebendo as suas abertas. Vocês estão escutando? Perdão, o Luiz Coelho estava correndo com você. Desculpe. Já fechei. Tudo bem. Pode falar, Pedro. Boa noite a todos. Desculpa, estou com problemas técnicos aqui. Estou no celular. A minha pergunta é a mesma. Se alguém está conseguindo usar esse sistema aí. Seus clientes estão bravos com isso aí. A gente está tendo que migrar para sistemas pagos. Foi bom também que a gente conseguiu colocar muitos clientes que ainda estavam redutíveis usando essa porcaria de sistema antigo aí, gratuito. em usar um pago que seja linkado ao nosso sistema contábil. Fica bem mais fácil de parametrizar para eles. Era isso mesmo. Quem conseguiu? Eu só tive um cliente que conseguiu. Os outros não conseguiam. Tudo bem? Alguém poderia ajudar? Eu só diria para ele que esse que você conseguiu estar usando o seu sistema, parabéns que você possa integrar. Esse cara que está usando o sistema, eu sinto muito. Você ainda vai ter que trabalhar com picareta ainda, né? Essa picareta, com enxada, né? Vou tirar a picareta porque é do pejorativo, tá bom? É com enxada mesmo. Nós estamos com enxada. Ô, João, gostaria de falar alguma coisa? Eu liguei no Sebrae, eu liguei, só um minutinho, Marília. Eu liguei no Sebrae, Fernando. Eles me pediram para mandar o print para o suporte. Dizem que estão verificando o que é um erro deles lá. Não seria do que eu uso aqui, seria deles lá. Enfim, estou esperando. Lúcio, você quer falar comigo? Você me ligou? É isso que eles falam mesmo, que é problema deles, né? Até, inclusive, a do Cineat tem problema com o certificado, ele funciona com a 3, sim. Que o problema é essa vinculação do certificado. Um dos problemas maiores é esse. Você coloca o certificado e depois fala que não tem certificado. Você coloca o certificado e fala que não tem certificado. E aí você fica nessa, né? É um dos problemas que o sistema tem. Deixa eu ver, errei. Desculpa. Tranquilo. Eu ia já falar qual é o problema. Vamos aí compartilhar com todos. Então, Marina, você perguntou, Marina. Isso, vamos lá, o João Antônio. Vamos passar a palavra um pouquinho para ele. A gente tem, por praxe, indicar um sistema que é barato, né? Que a gente tem uma parceria aí que é de fácil configuração. E que fica tudo nas nuvens. Então, a gente evita ao máximo. E aí, se o cara quer usar esse sistema, a gente fala, olha, vamos cobrar para te orientar. E a responsabilidade do backup é sua, não nossa, né? Porque é meio complexo. Então, eu, né? A gente tem duas parcerias aí que a gente indica. E que facilita muito para a gente, né? Eu não aconselho a utilizar o do SEBRAE. O custo, se você for levar o custo-benefício, é muito mais barato. Então, é assim. A gente tenta fazer isso, né? Bom, ok, pessoal. Bom, então vamos encerrar o dia de hoje. É terça-feira que vem. Eu conto com a presença de todos, né? Vamos lá, Jô? Suas palavras finais? Pessoal, boa noite. Obrigada aqui pela participação de todos. É um privilégio estar com vocês. Nós estamos encerrando o ano, mas a gente continua aí firme e forte. 2023 está aí. E a gente, fiscal, sabe como que é a lida, né? Do Cineia. Vamos esperar por dias melhores. Por dias melhores. Boa noite a todos, tá? Obrigada. Ô, Jô, e de quarta-feira está você aí. Vamos falar amanhã, convidar o povo lá para o pessoal? Ah, tá. Então, amanhã, quarta-feira, nós temos o nosso tradicional centro de estudos. Então, estão todos convidados. Me tragam os outros colegas para ajudar aí nas dúvidas e respostas, né, Fernando? Boa noite a todos. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Do Cineia, suas considerações? Eu agradeço a atenção de vocês. A Jô já encerrou. Quer dizer que não temos mais reunião esse ano? Não, teremos, sim. Temos um debate ainda, né? Semana que vem, né? Isso. Estou contando com a presença de todos. Semana que vem precisamos da presença para poder estar na dinâmica, né? Ok? Tá? Agradeço e obrigada pelo apoio. Ok. Tá ok. Ailton, muito obrigada pela presença também, né? Quer falar algumas palavras? Gratidão, Jô. Gratidão, professora de Cineia, demais colegas, né? Renovamos o nosso desafio e as caixas de gardenal na esperança de um dia, né? Não precisarmos usar o gardenal, né? E podermos efetivamente exercer a nossa profissão de uma forma mais tranquila, né? Então, renovamos o convite. Na próxima terça, né? Vamos ter aí um encontro com dois professoras aí falando de temas polêmicos na nossa área, né? Então, fica aí um convite para que todos estejam aí no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e que tenhamos uma semana abençoada. Tá ok. Então, vou encerrar a live de hoje. Espera aí, Marina. Só um minutinho. Marina, ô Diniz, coloca novamente esse beijo aí. Eu quero saber se ele é pro Atanabe ou se é pro Ailton. Coloca novamente aí na tela, por favor. Eu sei o que eu acho. Mas, enquanto tá isso aí, vamos, né? Passar a palavra pro nosso professor Ricardo Atanabe. Tá, o momento que é o coordenador lá de Guarulhos, pra encerrar a live de hoje. Boa noite a todos. Valeu, Diniz. Obrigado, hein? Então, agradeço. Gratidão a todos pela participação. Foi muito bom. Olha, realmente, não tem o que falar. Olha, a gente tem que sofrer. Só isso. Não tem como. Essa parte tributária é uma loucura. Cada dia, cada segundo, cada minuto é uma surpresa. A gente acha que sabe alguma coisa, né? Aquela máxima, quanto mais sei, mais sei que nada sei. Muito obrigado. Gratidão a todos. Isso. Muito obrigada. Até 2023, parece que tem novidades aí, né? Conforme o comentário da Dulcinea também. Então, vamos aí dar continuidade nos assuntos no próximo ano. Dia 29, nós temos um tema polêmico, né? Não sei como será o assunto, porém, eu acho que será muito polêmico. E os demais nós vamos estar falando, porque são os dias da Copa. Todos concordarem e a gente estará aqui presente, ok? Você perguntou? Ok. Se no dia da Copa a gente vai estar aqui? Então. Veja bem. Chega o dia... Na próxima terça, a gente pode estar perguntando, né? Hoje estou muito cedo ainda do cinema. Vamos torcer dia 24, né? Tranquilo? Então, um abraço a todos. Muito obrigada, tá? Pela colaboração, participação, tá ok? Boa noite a todos. Boa noite e fiquem com Deus. Amém. Você também. Boa noite. Igor, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL